A gente tem aqui algumas perguntas das pessoas, dos nossos internautas, tal, de Fluffance, tal, assim, então tem aqui a Jéssica, ela queria saber com que idade você começou a cantar? Com 7 anos de idade, na igreja evangélica, né? Profissionalmente foi, tem 16 anos, que eu fui contratado e meu irmão pela gravadora IMI, que nem existe mais hoje, né? Mas nessa época a gente foi contratado, a gente ganhou uma grana até e meu irmão. E eu sempre gostei de escrever minhas músicas e tal, então foi uma época que a gente achou que tudo ia acontecer, aí não aconteceu naquela época, aí depois em 2001 eu fiz um outro disco, e não aconteceu porque o disco não saiu, até hoje o disco tá lá, por problemas internos de gravadora e empresário e tal. Mas você pretende um dia pegar esse trabalho e fazer, não? Eu não sei, é muito difícil pra mim, porque tem vozes do meu irmão. Tem a voz do seu irmão, né? Tem música lá que ele escreveu, aí eu lembro, isso me machuca um pouco, né? Porque meu irmão, eu perdi meu irmão assassinado, né? Ele foi assassinado em 2008, e a gente já tinha feito Faustão, já tinha feito... Nossa, eu entrevistei vocês dois aqui, então toda vez que eu te vejo eu lembro dele, porque ele é uma gracinha de pessoa, assim, ele falando dos sonhos, da vontade de vencer... Meu irmão era mais bonito que eu, até. Meu irmão era negão, negro, mais preto que eu. Ele começou a história, né? Então toda essa coisa, assim, muito mais sonhador que eu, muito mais visionário, ele era mais que eu. Eu sou mais velho que ele. Eu sempre fui muito determinado, assim, né? Ele, uma vez, quando a gente bateu o primeiro lugar com a música como mágica, a gente fez uma entrevista... Eu falava muito o quê? Muito, né? A gente ficou tocando quase um ano essa música aqui em São Paulo, assim. Eu lembro que o Rafa, do jeito moleque, falava assim, Cara, vocês armaram alguma coisa com as rádios pra tocar esse tempo todo? Foi muito interessante. A gente bateu o primeiro lugar lá numa rádio no Rio. A galera chamou a gente pra ir lá nesse dia dar uma entrevista, pra comemorar, porque a gente tinha batido o primeiro lugar. Tipo, foi... E a gente, todo mundo sabe da nossa essência, né? Porque a gente veio da favela e tipo, olha que música que eles fizeram e, né? Tipo assim, eles estão conseguindo. Aí o locutor, Paulo Beto, até na época, ele fez uma pergunta muito legal. Ele perguntou o que eu menos gostava do meu irmão e o que o meu irmão mais gostava em mim. Foi interessante, achei maneiro. E aí ele falou isso, que ele achava muito bonito em mim a minha determinação. Ele falava assim, o que ele fala, ele consegue. Ele disse, pode levar o tempo que for, mas ele vai conseguir. Se ele falar, ele vai conseguir. Ele disse, foi assim até hoje. E vai continuar sendo e tal. Foi um dia marcante. Mas eu fico falando, fico mais emocionado. Com certeza, hoje em dia, ele deve lá em cima estar bem feliz, porque realmente você conseguiu todos os sonhos de vocês. Até mais, até, né? Do que vocês planejavam, né? Então tem a Mayara Viana, ela quer saber, quem é a sua referência na música? Eu gosto de coisas até meio diferentes de uma da outra. Eu gosto do Steve Wonder, pra mim é o cara, tecnicamente falando, vocalmente, é o cara que eu mais gosto. O Michael Jackson é incrível aí, completo, né? E gosto muito de coisas também nacionais. Eu gosto, é louco isso, mas eu gosto de ouvir o Cartola, o Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim, eu gosto muito disso. E tem uma onda hoje pelos caras que eu conheço e tal, que aí o Cruz Brown eu gosto muito, o Usher, o Little N que eu conheci, o Fed Joe, o Floral, e aí vai. Muita gente, o Tiger, eu acho muito legal. Aqui é arroba Juni, quer saber qual foi o presente mais estranho que uma fã já te deu? Tem muitos, mas calcinha é todo show. Todo show, ainda bem que a Ellen não briga comigo. Às vezes eu chego em casa com a calcinha no bolso, aí ela já nem fala assim, o que que é isso, ela já sabe o que que é. E eu guardo, né? Tem coisas que eu guardo. Você tem um quarto especial pra guardar as coisas de fãs, assim? Tem um lugar especial? Tem um quarto que eu guardo as coisas assim, que eu sei que tem um carinho muito especial e tem coisas que é onde a gente guarda o nosso material, mas tem calcinha que, tipo, você saca quem usou, entendeu? Então, tipo, não dá não. Essa não dá, essa não dá, essa não dá. Mas é assim. E a tatuagem, né? Tem muita fã que faz muita tatuagem, assim. Isso me deixa... Por mais que ela pague depois por casar e tal, mas aquilo ficou marcado na vida dela. E até a Gabriela Fazenda, quer saber qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Ah, o mais difícil foi quando eu perdi meu irmão. E ano passado também foi muito difícil pra mim. Eu fiquei... Eu encaro a vida de frente sempre, né? A vida não deu... Não dá muita chance pra quem vem de onde eu venho, né? Vindo o lugar de onde eu venho, com a dificuldade toda que é, você tem que vencer e vencer. Não tem outro caminho, né? E se eu não tivesse, assim, essa garra toda e tal, eu teria até que, de repente, ter ido se tratar um pouco, sabe? Tipo psicólogo, essas coisas assim. Por tudo que aconteceu. Foi uma exposição muito grande pra mim. Foi uma cobrança, depois, muito grande. Que as pessoas acham que todas as músicas têm que ser como Amor de Chocolate. Que o Will Smith vem e canta a música comigo. E todas as bandas tocando no Carnaval de 2012 pra 2013 e tal. Foi um ano onde eu fiz cinco vezes o Faustão. Foi uma mega exposição, fazendo campanha publicitária de tudo quanto é produto e tal. Então, tudo isso, depois, teve uma invasão de vida pessoal desnecessária. Muito grande, né? Com muita mentira. De coisas que jamais eu nunca iria fazer. Tipo, abandonar meu filho, sabe? Coisas que um veículo dá a notícia sem o menor comprometimento com a verdade. E depois você não tem como se explicar. E uma vez que você vai pra rua, você fica com a imagem, nem que te olha meio atravessado. Então, por um certo momento na rua, hoje eu tô muito melhor e tal. Mas eu tinha medo. As pessoas pediam pra vir tirar uma foto comigo e eu ficava assustado. É, porque você não sabe o que a pessoa pensa, né? Se aquela pessoa ia me xingar ou tinha me xingado na rede social e tal. Simplesmente por ser um produto que vende, né? E as pessoas querem falar e depois falam, tipo assim, querem bater de qualquer forma. E só que todo dia isso acontecendo, acaba que... Sabe que você tem o seu caráter, o seu sorriso colocado em dúvida? Eu perdi minha mãe com isso. Sem querer ser melodramático, mas minha mãe... Foi na época que estourou tudo e ela não conseguiu entender. E ela absorvia muito mãe, né? Ela... Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela poderia até ter existido as doenças, foi câncer. Mas com a tristeza, parece que... É, a gente sabe que a tristeza... Isso, então foi muito difícil pra mim isso aí, foi... Eu tive que falar, galera, segura a onda, para tudo e... Eu jamais imaginei que um dia eu ia falar assim, pô, para tudo, né? Segura um pouco a onda. Então esse momento também foi muito difícil. E você tá conseguindo acompanhar as redes sociais? Porque você é super seguido, né? 750 mil pessoas te seguindo, não? É... É... É, é... É, é... 714 mil. Eu gosto, eu gosto de rede social. Eu acho que é uma aproximação que o fã tem mais rápida, assim. É uma maneira de estar mais próximo bem rápido, né? É... Eu procuro responder e tal. Eu não consigo ficar assim no Facebook, que eu acho que é muita coisa. E no Twitter também, aí tem a equipe que cuida um pouco, tal. No Twitter fica um pouco mais. No Instagram eu fico muito mais. Eu até escolhi isso. Pedi pra galera que deixasse com que eu ficasse no Instagram e tal. Mas Facebook e Twitter é a equipe que é normal até para os artistas também. Que carinho. Porque é muita coisa pra gente acompanhar tudo e tem que ter uma hora pra dormir, né? Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Sucesso nem preciso dizer, que com certeza tem muito. É, mas é bom sempre, é bom. Obrigadão, é bom. Pode falar. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. FM. A primeira.